Inovar é essencial. Por isso o Grupo Central mostra que inovação está no seu DNA. Com o lançamento da Central Nutrition, a divisão de suplementos nutricionais que ajuda você a alcançar seus objetivos. São produtos com comprovação científica e na medida certa de suas necessidades. E tem mais. A marca Central Pharma está de cara nova. É compromisso. É tecnologia. É bem-estar. Afinal, saúde é essencial. Grupo Central. Essencial pra você. Obrigado.